A todo mundo eu dou psíquio, 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 psíquio. Eu tenho do coração vazio, vivo assim adapcio, psíquio, 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 psíquio. A todo mundo eu dou psíquio, psíquio, psíquio. Eu tenho do coração vazio, vivo assim adapcio, psíquio, 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 psíquio. Eu tenho do coração vazio, psíquio, 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 psíquio. Eu tenho do coração vazio, psíquio, psíquio. Por onde andas, meu amor? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Diz, por favor. Sabe o que andas pelo mundo? Sabe a alivie a minha dor? Sabe a alivie a minha dor? Os maiores nomes da nossa música brasileira Olha, a música às vezes surge como mágica Parece que cai um raio em um lugar e pronto De uma vez só surge esse frio excepcional que o Música Boa recebe hoje De um lado, ele que faz a ponte entre as gerações da música brasileira Alceu Valença Do outro lado, um grande poeta que há muito tempo nos emociona com suas canções Geraldo Azevedo E entre essas duas feras, ela que é uma das musas da nossa MPB Que vai dar o pontapé inicial do nosso Música Boa ao Vivo Música Boa ao Vivo está no ar Sejam bem-vindos Elba Ramalho No meu lugar, um grande poeta que há muito tempo nos emociona com suas canções A meros devaneiros tolos a me torturar Fotografias recordadas em jornais de folhas A me útil Tempo de jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Paro balas de cunho, é inútil, pois existe um grão-vizinho Há tantas violetas pelhas sem cor e brilho Quero usar, quem sabe, uma camisa de força Onde vemos Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou te beijar gastando assim o meu batom Agora pego o caminho da lana Vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentada Seu calcanhar Meus 20 anos de boy Deve ser o meu bebê Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou te beijar Agastando assim o meu batom Agora pego o caminho da lana Vou a nocaute outra vez Oh, 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 oh Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro E vou te beijar, gastando assim o meu batom Quanto ao puno dos confetas, já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular No mais, estou indo embora No mais, estou indo embora No mais, estou indo embora No mais, no mais, no mais, no mais, embora No mais Não mais Não vindo embora Não mais 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 Seu reinado Pois Sabia, não ia ser amado, amor não chora, eu volto um dia, o rei pede cansado, já morria, perdido em seu reinado, sem Maria, quando eu me despedia, no meu canto lhe dizia. Já vou embora, mas sei que vou voltar, amor, amor, não chora, se eu volto é pra ficar, amor, amor, não chora, que a hora é de deixar ele, o amor, De agora, pra sempre, ele ficar, eu quis ficar aqui, mas não podia, o meu caminho a ti, não conduzia, o rei aforoado, não queria, o amor em seu reinado, pois sabia, não ia ser amado, amor não chora, Eu volto um dia, o rei pede cansado, já morria, perdido em seu reinado, sem Maria, quando eu me despedia, no meu canto lhe dizia. Já vou embora, mas sei que vou voltar, amor, amor, não chora, se eu volto é pra ficar, amor, amor, não chora, que a hora é de deixar ele, o amor, E agora, pra sempre, ele ficar. E agora, mas sei que vai韓ires agora, mas sei que vai receber alguma coisa. E agora. E agora. Amém. 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 Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra Estação Lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra Estação Lunar. E dela linda criatura bonita, nem menina nem mulher. Tem espelho no seu rosto de neve, nem menina nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra Estação Lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra Estação Lunar. É você! Mais uma vez! E pela sua cabeleira vermelha, pelos raios de sol, lilás. E pelo fogo do seu corpo, centeira, pelos raios de sol. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra Estação Lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra Estação Lunar. E pela linda criatura bonita, nem menina nem mulher. Espelho no seu rosto de neve, nem menina nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra Estação Lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra Estação Lunar. Eu disse que apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra Estação Lunar. Eu disse que apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra Estação Lunar. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Eu vivo triste, meu amor me beija, mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo sei que me engana, mas não tem a pena ser que é matador Eu quero mesmo lascar o cano, pois eu sou baiano, cababejador Eu quero mesmo lascar o cano, pois eu sou baiano, cababejador Morena, diga onde é que tu tá, onde é que tu tá, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Diz, Jaguinho, chega pra perto, vem me dar uma rocha Que eu já tenho rosto de ter vindo Acende o fogo da minha fogueira, pois a noite inteira só faltei morrer Procurando meu amor te dando, e tu me enganando, fazendo eu sofrer Morena, diga onde é que tu tá, onde é que tu tá, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Ação, fomei! Vamos, amor! Morena, diga onde é que tu tá, onde é que tu tá, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Eu vivo triste, meu amor me beija, mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo sei que me engana, mas ninguém tem pena, se ele é matador Eu quero um beijo nascar o cano, pois eu sou baiano, cada beijador Eu quero um beijo nascar o cano, pois eu sou baiano, cada beijador Pois é! Morena, diga onde é que tu tá, 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 onde é que tu tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu Chega pra perto, vem me dar o arroz E eu já tô roxo, tanto tu Acende o fogo da minha fogueira, pois a noite inteira só podei morrer Te procurando, meu amor, te dando E tu me negando, fazendo eu sofrer Te procurando, meu amor, te dando E tu me negando, fazendo eu sofrer Morena, diga onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Elma Ramalho Que gostoso cantar com você, esse menino Que canarinho Saudade, saudade tão grande Saudade que eu sinto do clube, das paz, dos vassouras Fascistas traçando tesouras nas ruas repletas de lá Batidas de bombos são maracatus retardados Chegando à cidade, cansados com seus estandardes no ar Saudade, saudade tão grande Saudade que eu sinto do clube, das paz, dos vassouras Fascistas traçando tesouras nas ruas repletas de lá Batidas de bombos são maracatus retardados Chegando à cidade, cansados com seus estandardes no ar E adianta, se o Recife está longe A saudade é tão grande que eu até me embaraço Parece que eu venho, voltando a sepulpa No passo, a rodofadinha, escola E adianta, se o Recife está perto de mim Batidas de bombos são maracatus retardados Chegando à cidade, cansados com seus estandardes no ar Oh, saudade, saudade tão grande Saudade que eu sinto do clube, das paz, dos vassouras Fascistas traçando tesouras nas ruas repletas de lá Batidas de bombos são maracatus retardados Chegando à cidade, cansados com seus estandardes no ar Não adianta, se o Recife está longe A saudade é tão grande que eu até me embaraço Parece que eu venho, voltando a sepulpa Parece que eu venho, voltando a sepulpa No passo, a rodofadinha, escola E o Recife está perto de mim Batidas de bombos são maracatus retardados Chegando à cidade, cansados com seus estandardes no ar Bora! I wanna love you I wanna love and treat you Love and treat you right I wanna love you Every day and every night We'll be together With the roof right over our hands We'll shed the shelter Of my single bath We'll shed the same room We'll shed blood by the breath Is this love, is this love, is this love Is this love that I'm feeling Is this love, is this love, is this love Is this love that I'm feeling I wanna know, wanna know, wanna know now I've got to know, got to know, got to know now I'm feeling an angel So I'm through my glass Gonna take you I wanna love you I wanna love and treat you Love and treat you right I wanna love you I wanna love you Every day and every night We'll be together With the roof right over our hands We'll shed the same room We'll shed blood by the breath Is this love, is this love, is this love Is this love, is this love, is this love Is this love that I'm feeling Is this love, this love, this love, this love Is this love that I'm feeling I wanna love, wanna love, wanna know now Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know I'm real in the neighborhood So I, to my dad, to the neighborhood I wanna love you, I wanna love me, dream you, love me, dream you, right I wanna love you, every day, every night, we'll be together With the roof right over our hands, we shelter, shelter Woo! Agora vou fazer um contrastezinho pra vocês Com ação romântica Eu sei, você sabe Já que a vida quis assim Que nada nesse mundo Levará você de mim Eu sei, você sabe Que a distância não existe Que todo grande amor Só é bem grande se for triste Por isso, meu amor Não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos Me encaminham pra você Assim como o oceano Só é belo com o luar Assim como a canção Só tem razão Se se cantar Assim como a nuvem Só acontece se chover Assim como o poeta Só é grande se sofrer Assim como viver Sem ter amor Não é viver Não há você sem mim E eu não existo Sem você Então é bem grande se for triste E eu não existo Eu tô montado no futuro indicativo e já não corro mais perigo e nada tenho a declarar Eu não devido, costurado a parafuso, papai caiu do futuro, não para arranhar o ar Eu fumo isso, fumaça de gasolina, olha que eu fumoito É fumaça de gasolina Eu tô montado no futuro indicativo e já não corro mais perigo e nada tenho a declarar Terno de vinho, costurado a parafuso, papai caiu do futuro, não para arranhar o ar Eu fumo isso, fumaça de gasolina, olha que eu fumoito É fumaça de gasolina Eu fumo isso, fumaça de gasolina, olha que eu fumoito É fumaça de gasolina Vamos salvar as serras da beira do rio a Santana Vamos salvar as serras da beira do rio a Santana Vamos salvar as serras da beira do rio a Santana Serra do mar, serra da revetendeira Pacaca, eu sou madeira, cheguei na serra do poço É um famoso, serra do dois de limão Breço, brechão, tô na serra da capela O catuola tá doente da duela Ficou de sentinela, se ele morrer vai pro céu Fiz o chapéu, fecho da paia do rio Serra da beira do rio, serra do monte em videl Fiz o chapéu, fecho da beira do rio Ei! Ha! Ei! 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 Eu tô montado no futuro indicativo Já não corro mais perigo, nada tem, mas declara Terno de vidro, costura da parafuso Papacaiu do futuro, não para rai ao luar Eu fumo do fumaça de gasolina Olha que eu fumoito É fumaça de gasolina Eu fumo do fumaça de gasolina Olha que eu fumoito É fumaça de gasolina É fumaça de gasolina Vamos salvar as serras da beira do rio a Santana Vamos salvar as serras da beira do rio a Santana Vamos salvar as serras da beira do rio a Santana Vamos salvar as serras da beira do rio a Santana Vamos salvar as serras da beira do rio a Santana Serra do mar, serra da merdedeira Mamata, eu sou madeira, chequei na serra do poço É um colosso, serra do dois de limão Dez pé junto na serra da capela O catu, o abatado, o vento da comela O abatado, o vento da comela O abatado, o vento da comela Lá tem bastante material exclusivo dos bastidores do programa Vamos continuar que o programa está delicioso Senhoras e senhores, Elba Ramalho O abatado, o vento da comela O abatado, o vento da comela O abatado, o vento da comela Comparação e senhores, Elba Ramalho O abatado, o vento da comela O vento da comela Estou de volta pro meu ancho Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder tá contigo de novo Rossindo teu corpo e beijando Você pra mim Teus olhos me brindam Fascinam a paz que eu gosto Galera! É tudo ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Bora lá! Me alegro na hora de regressar Parece que vou perdoar Na felicidade sem fim É tudo ficar sem você É tudo ficar sem você Quero ouvir vocês agora Bora lá! Estou de volta pro meu ancho Estou de volta pro meu ancho Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Querendo um sorriso sincero Roçando teu corpo Roçando teu corpo e beijando Você Pra mim Tu és a estrela Teus olhos me prendem Facinis Facinha Rapaz que eu gosto De ter É tudo! Vamos lá! Já me enroquei Vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegra, me alegra Parece que vou mergulhar na felicidade sem fim Me alegra, me alegra 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 Me alegra Me alegra Me alegra Me alegra Me alegra, me alegra Me alegra, me alegra Me alegra Me alegra, 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 me alegra Me alegra Me alegra, me alegra Me alegra Me alegra, 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 me alegra A-a-a-a Hum, oh, 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 oh. Hum, oh, 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 oh. Música bom ao vivo continua Elba Ramalho Simbora Fala Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudável até que assim é bom Pro cabra se convencer É feliz sem estar depois não sofrer Porém se a gente vir a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudável então se aí é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu xandó Saudade assim faz ruer a marca Que nem geló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste ao chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Ai 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 Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um machadão Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, então só Eu só quero um amor Que acabe o meu sorriso Um xodó, um meu jeito assim Que alegre o meu viver Só quero um amor Que acabe o meu sorriso Um xodó, um xodó, um meu jeito assim Que alegre o meu viver Vai! Sai! Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, então só Eu só quero um amor Que acabe o meu sorriso Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Só quero um amor Que acabe o meu sorriso Um xodó pra mim Do meu jeitinho assim Que alegre Sai, sai, sai! Bora! A 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 t a 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 CIDADE NO BRASIL 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 MÉMEL A CIDADE NO BRASIL MÉMEL 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 Tim! Quero ver todo mundo fora do chão agora Eu quero banho de cheiro, eu quero banho de rua, eu quero navegar Eu quero ouvir, ensino e noite de ano, valor do peabá Peabá dos teus olhos morrem no litro da boca Peabá das tarinas do rei Peabá da Bahia, sangue no valentia Magia, magia dos filhos gigantes Peabá dos baiões que choram, o sonho que eu Peabá dos teus olhos morrem Peabá dos sertão, sem chover, sem poder, sem poder, sem prazer Peabá do Brasil, 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 Brasil Do senhor do Porquinho Peabá dos sertão, sem chover, sem poder, sem prazer Peabá do Brasil, eu quero banho de cheiro, eu quero banho de rua, eu quero navegar Eu quero uma menina que vive noite e dia O valor do Peabá O Peabá dos seus olhos morena bonita Da boca do rei Nas marinas do rei Peabá da Bahia Sem toda a liga Magia, magia Dos filhos de gangue O Peabá dos maianos que chame você ser Do senhor do por fim Peabá do sertão Sem chover Vem nascer Peabá do Brasil Peabá dos maianos que chame você de Deus Peabá do senhor do por fim O Peabá do sertão Sem chover Sem chover Sem chover Sem prazer Peabá do Brasil Agora estou aqui com o Geraldo Azevedo Que honra Que honra A honra é toda nossa A música boa Tá gostando? Tô gostando demais Fazer parte de música boa é uma coisa lisonjante Pra gente também Geraldo que é um compositor reconhecido Intérprete também de grandes sucessos E tem uma que não pode faltar Vamos nessa aqui Vamos lá Vamos andar ela Não se admire se um dia um beijador valir A porta da tua casa Te der um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo Ai que saudade doce Ai que saudade doce Mais que saudade doce Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade doce Mais que saudade sem fim Mais que saudade sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caia no choro E eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha cima Eu gosto bem, mas é doce Eu gosto bem, mas é doce Mas eu gosto bem, mas é doce Mas eu gosto bem, mas é doce Eu gosto bem, mas é doce Eu gosto bem, mas é doce Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade doce E eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha cima Eu gosto bem, mas é doce Faz tempo que eu não te vejo É pra matar meu desejo E mando um monte de beijo Ai que saudade doce Ai que saudade doce Ai que saudade doce Oi, tu Manda caru quando flora na seca É o sinal que a chuva chega do sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou do coração Meia-feira porque nossa barba Rocha o vestido bem sentado Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E o anjo já está pitada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doetada Não come, não ajuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor não examina Chamando o pai de lado, me pedindo a insurgina O mal é da idade que contamina Não sou remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Você só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Vai! Música Caru, quando chuva lá nascer É se na chuva chegar no certo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti